Boa tarde, meninada animada! E não é que a nossa Natalina está pronta? Olha aí que bonita que ficou! Depois de vários dias, na escolha do nome, na escolha dos adesivos, na cor dos adesivos, eis que finalmente a nossa Natalina está pronta para cair na estrada. Olha como ficou! Aqui nós adesivamos com aposentados em ação, Mato Grosso, porque nós somos aposentados, eu sou professora aposentada do estado do município, o Bandeira é aposentado do Banco do Brasil. Nós gostamos muito de aventuras, já viajamos por vários países, já conhecemos boa parte da América do Sul, boa parte do Brasil de carro, e agora, em fevereiro, começou a despertar esse sonho de por que não a gente ter a nossa casa sobre rodas? Já que nós temos todas as condições para isso, tempo é o que mais temos, vontade então nem se fala. Juntamos o útil ao agradável e o Bandeira saiu à procura de uma van que atendesse as nossas necessidades. E não é que ele a encontrou? E sabe aonde? Em Pastos, São Paulo. E ela está aqui, toda feliz por estar conosco. Olha aí, selecionamos essa foto aqui, porque é o que a gente mais gosta de fazer. Ele tem 70 anos, eu tenho 62 e nós gostamos muito de atividade física, principalmente de bicicleta, de ciclismo. E aí, nós selecionamos essa foto dentre muitas que a gente tem, de vários eventos que participamos, e resolvemos adesivar o nosso motorhome. Então, está aqui, aposentados em Ação, Mato Grosso. A minha idade com a dele soma 133 anos de energia positiva. Tangará da Serra, que é a nossa cidade, que a gente mora. E agora só falta você inscrever no nosso canal e participar das nossas aventuras. Bandeira, vamos mostrar primeiro a nossa área. Só falta a praia. Vem com a gente, moçada. Olha aqui. Olha aí. Nós temos aqui um todo, a nossa mesa portátil, que fecha vira uma maleta, duas cadeiras, o tapete, para a gente não sujar os nossos pés, na grama. E aqui está a nossa casinha, nosso motorhome, no Brasil motor casa. Aqui nós temos uma extensão do alongamento aqui da pia. Aqui nós temos o nosso fogãozinho de duas bocas. Olha aí que graça. Não foi estranhado ainda, hein? Quando nós fizermos uma comida, vocês verão. Aqui nós temos a pia. Olha que madeira boa, ó. Azulejada, né? Armários. Aqui nós temos a nossa cama. Olha aí. Mais armários. Temos aqui um climatizador. Nós não dormimos, eu e ele, nessa cama ainda, hein, gente? Aguardem. Aqui nós temos a nossa geladeira, 12 volts. Também só falta... Só falta ajeitar para ver. Olha aí o tamanho, ó. Atende as nossas necessidades tranquilamente. Aqui nós temos um outro armarinho. Não vou abrir porque está cheio de coisa ali. E aqui nós temos o nosso banheiro. Olha que chique. E o nosso banheiro é água quente e fria. Embaixo nós temos o porta-pote. Para quem não sabe, porta-pote é tipo um banheiro químico. Portátil, olha. Põe um produto dentro. Esse produto faz com que os detritos percam o odor, né? E deteriore, fique líquido. Depois a gente descarta no lugar adequado, que é o que faremos. E aqui em cima está o porquê do nome Natalina. Natalina é a mãe do Bandeira, Geralcina é minha mãe. Minha mãe viajou muito por esse Brasil afora, porque teve muitas oportunidades. Já a mãe do Bandeira, Natalina, já quase não viajou por esse Brasil. Ambas gostavam muito de rezar, porque ambas tinham muitos filhos, né? E os filhos esparramados por esse Brasil afora. Então, sempre nós estávamos nas orações de Dona Geralcina e de Dona Natalina. Devido a isso, nós juntamos, houve uma fusão do nome, né? Geralcina, Natalina. E resolvemos homenagear as nossas mães com o nome Natalina. Para que sempre, onde quer que elas estejam, continue a orar por nós, que estaremos na estrada. Virando para cá, nós temos aqui mais dois portas, como se fossem dois porta-trecos, né? Para a gente colocar o que achar necessário, objetos pequenos. Aqui nós temos mais um armário, uma garrafa d'água. E aqui embaixo desse banco, nós temos dois gavetões também. O que mais nos chamou a atenção no anúncio do Facebook, que mais despertou interesse no Bandeira de comprar essa van, porque a maioria dos motorhomes, elas carregam apenas quatro pessoas. E essa aqui, o dono já tinha deixado os quatro bancos atrás. Então, na verdade, ela carrega sete pessoas. E esse banco aqui, transforma numa cama, que dá para dormir duas pessoas aqui. Então, ela atende as nossas necessidades. Quando nós estivermos com filhos, amigos, parentes, dá para nós dormirmos todo mundo aqui, tranquilo, né? Viajarmos juntos, participar, interagir, né? Quando a gente chama amigos para viajar, parentes, é porque a gente quer bem, a gente quer estar junto, né? Então, ela atende as nossas necessidades. Então, nós temos aqui uma van com capacidade para sete passageiros, né? Dormem quatro pessoas tranquilamente. Já fizemos colchões, inclusive, para pormos em cima desses bancos e no banco da frente, de forma que fique confortável para quem quer que seja, que esteja dormindo aqui neste banco ou naquele da frente. Nós temos a nossa pia. Nós temos uma geladeira 12 volts, que é a coqueluche dos motorhomes, né? Consome pouca energia. Nós temos armários, não precisamos mais de mala. E banheiro. Então, nós estamos muito, mas muito felizes e com grandes projetos por aí. Nós vamos fazer uma viagem curta, porque até agora ainda não tive a oportunidade de dormir nessa van, de fazer comida nessa van, porque até então nós estávamos organizando, né? E nós já estamos com uma viagem marcada. Deixa aí nos comentários para onde vocês acham que nós iremos, hein? Vamos ver quem vai acertar? A gente não vai tão longe ainda, mas nós vamos dar uma saídinha. Comenta, se inscreva, compartilhe. Dê um like para ajudar a gente no canal, né? Poxa, nós vamos ficar muito felizes. Saindo aqui fora, eu vou mostrar para vocês a nossa garagem. Pois é, o nosso motorhome também tem uma garagem. Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui é como se fosse um porta-mala bem grande, uma garagem da nossa casa. Aqui nós temos um fogão de 13 quilos que está cheinho, né? Um botijão, aliás, de 12 quilos que está cheinho aqui para a gente fazer as comidinhas por aí. Temos aqui a água, o climatizador. Aqui eu optei por essa caixa organizadora que vão as panelas. Ali um balde para supostamente lavar roupa na estrada, se for o caso. Aqui nós temos um aquecedor de gás, no caso de água quente, água fria, né? E mais duas cadeirinhas para os amigos. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que esse nosso sonho que começou em fevereiro, março e realizou-se tão rápido. Em julho nós já estávamos com esse motorhome. Que também seja o sonho de vocês. Vocês também são capazes. A gente tem que continuar inovando, buscando. Não existe idade. Existem sim atitudes, ações, emoções, adrenalina. Tudo aquilo que vale a pena a gente viver. A gente não sabe quanto tempo a gente tem para frente aí. Mas a gente quer viver o hoje intensamente. E levar vocês às nossas aventuras. Vem com a gente. Olha lá. Aguardo você no YouTube e no Instagram. E acompanhe as nossas aventuras. Deixa aí nos comentários quem imagina para onde é que nós vamos. Está bem pertinho da gente cair na estrada. Um grande beijo, abraços e obrigada por tudo. E até a próxima. Tchau, tchau.